Capítulo 15, Ambições Perigosas A verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar, Charles Spurgeon. Penso que todo ministro de Cristo deseja prosperar no exercício do seu ministério. Porém, cada ministro deveria ser advertido que até mesmo a busca pelo sucesso, ainda que ministerial, pode ser perigosa. Não afirmei que necessariamente seja perigosa, apenas que pode ser. O sucesso em si mesmo não precisa ser um problema, contudo, requer uma atitude correta para que não se torne um. O maior perigo que exige de nós, grande vigilância, não está ao lado de fora, mas nas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Ele mora do lado de dentro de nossas ambições e motivações. Por isso, a prosperidade deve começar dentro do homem e, então, somente, então, transbordar para o lado de fora. Com efeito, a prosperidade exterior, sem ser precedida pela interior, pode levar à ruína. Por outro lado, a prosperidade interior sempre levará à prosperidade exterior. Observe a afirmação bíblica. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Terceira João 2. O apóstolo João desejou a Gaio prosperidade material e física na mesma proporção em que a alma do destinatário já era próspera. É isso que a expressão assim como quer dizer. Portanto, a palavra grega traduzida como faço votos é euxomai e significa orar a Deus, desejar, pedir, por. Portanto, é como se João dissesse, eu oro a Deus para que ele lhe conceda do lado de fora a mesma medida de prosperidade que você já alcançou do lado de dentro, nem mais e nem menos. Na Bíblia e na história da igreja, muitas pessoas se perderam em meio ao sucesso exterior que não foi acompanhado de triunfo interior. O rei Uzias foi uma delas, buscou ao Senhor, prosperou, mas depois perdeu-se. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, segundo a Crônicas 26, 5. Exemplos como o de Uzias podem levar alguns a concluir que o problema esteja, então, do lado de fora, nas circunstâncias no sucesso. Pretendo mostrar pelas escrituras que o que importa se encontra, de fato, do lado de dentro, na atitude do coração. O problema de Uzias não foi o sucesso alcançado, mas o coração que se exaltou. O problema é interior. O problema não está no que as circunstâncias podem fingir, e sim como o coração pode se corromper ou manifestar a corrupção latente. No Antigo Testamento, encontra-se a oração de Agu. Ela parece responsabilizar mais as circunstâncias pelos erros e acertos do que as próprias escolhas. Duas coisas te peço, não me negues. Antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não me suceder, que estando eu parto, te negue e diga. Quem é o Senhor? Ou quem, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus? Provérbios 30, do 7 ao 9. Confesso que cheguei a repetir essa oração algumas vezes. Isso foi antes de entender, pelas próprias escrituras, algumas coisas importantes. A primeira delas é a diferença entre o registro bíblico de como alguém fez a sua oração e o ensino sobre como reproduzir uma forma específica e correta de orar, como Jesus fez com seus discípulos ao dizer, portanto, vós orareis assim. Mateus 6, 9. Não fomos instruídos a orar como agorou, apenas temos o registro da oração que ele fez, assim como na oração de Elias, que pede para si a morte, 1ª reis 19, 4. A escritura apenas nos informa como o profeta orou, não está insinuando que devemos orar da mesma forma. A segunda coisa que entendi é que na oração que Cristo ensinou a fazer, modelo a ser reproduzido, somos instruídos a aclamar o Pai Celeste. Não nos deixe cair na tentação, ou seja, não devemos orar para ser tentados, e sim para vencermos as tentações. O que isso significa? Que podemos contar com o socorro divino. No entanto, isso não significa que o Senhor mudará as circunstâncias que nos tentam. Pelo contrário, ele nos dará forças para vencer as circunstâncias que permanecem inalteradas. Portanto, quando alcancei esse entendimento, deixei de fazer a oração de Agu e passei a seguir o modelo de oração de nosso Senhor. As escrituras nos orientam a aclamar para que Deus nos guarde de problemas externos. Elas instruem a guardar o coração para que ele não tenha a atitude errada diante das circunstâncias. Observe, não confiei naquilo que extorquís, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperaram, não ponhais nela o coração. Salmo 62, 10. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Há determinados desejos claramente contrários à palavra de Deus. Por exemplo, não há como ser tolerante à ideia de alguém cobiçar a mulher do próximo. Estamos falando de algo que, por si, é totalmente oposto às ordenações divinas. Entretanto, há desejos e ambições que podem vir mascaradas como se fosse uma coisa boa, quando, na verdade, a motivação por trás e não o desejo em si é errado. Vamos analisar alguns. Três áreas de atenção. Deus menciona a necessidade de cuidado e vigilância em três áreas específicas que podem ser armadilhas ao ministro. Obviamente, não são as únicas áreas em que podemos tropeçar, mas o volume de advertências bíblicas sugere que essas três são áreas de grande vulnerabilidade. Observe os alertas ao Senhor, aos futuros reis de Jael. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nelas habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se ajam em redor de mim, estabelecerá como efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará com que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel, Deuteronômio 17, 14. O trecho de Deuteronômio aborda áreas nas quais há risco elevado de queda. Embora não sejam as únicas, eu diria que estatisticamente, falando, as três seguintes estão entre as quais os líderes mais tropeçam. Um, ego, não multiplicará para si os cavalos. O equivalente atual a um exército com muitos cavalos poderia ser muitos tanques bélicos. Outro texto bíblico fala sobre isso. Háidos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalo, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Jael, nem buscam ao Senhor. E ainda uns confiam em carro, outros em cavalo. Porém, nós gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 27. Multiplicar cavalos naqueles dias era tanto poderio militar como status para um governante. E o Senhor não queria nenhum líder se gloriando disso. O risco de permitir que o ego sucumba ao orgulho existe e requer de nós prevenção. Dois, satisfação carnal. Tão pouco para si multiplicará mulheres. Depois que Davi adulterou com Betseba, o profeta Natan o repreendeu. E da parte do Senhor disse, Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Jael e de Judá. E se isso for a pobre, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Segundo Samuel 12, 8. Basicamente, a pergunta é, porventura lhe faltava algo nessa área? E todos sabemos que a resposta era não. Salomão também falhou na mesma área. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concumbinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Infelizmente, muito tem caído nessa armadilha. Três, posses. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Repare na expressão, muito. O ponto não era o líder, não poderia ter posses materiais. E sim que era necessário haver um limite de posses e de contentamento. O crescimento na área financeira pode, de acordo com as escrituras, significar tragédia ou bênção. O resultado depende de qual atitude a pessoa terá. Essa é a razão da advertência divina. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6, 17. O texto bíblico tanto fala do perigo do orgulho em função do sucesso financeiro, como também do risco de depositar a confiança no lugar errado. A fim de mostrar um padrão de batalha para as áreas de risco, vamos olhar para Jesus. O próprio Cristo, como homem, foi tentado e travou batalhas das mesmas três esferas. No ego, o maligno tentou Jesus a pular do cume do templo público, com a finalidade de apressar o reconhecimento dele como Messias. Então o diabo levou a cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo, e lhe disse, Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Os seus anjos ordenarão o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. 2 Satisfação carnal. O diabo tentou Jesus a transformar pães em pedra, depois de quarenta dias em jejum e grande fome. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. Então o tentador aproximando-se dele disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 2 ao 4. Posses. Satanás ainda ofereceu a Cristo os reinos e a glória desse mundo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, Tudo isso te darei, se prostrares me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira de Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ao observar esses textos do Antigo e Novo Testamento, revela-se um padrão de tentação dos líderes. Hernandes Dias Lopes, Com o conhecimento de causa de quem já pregou em mais de mil igrejas de diversas denominações, faz a seguinte declaração, A cada ano cresce o número de pastores que naufragam no ministério por causa do sexo, dinheiro e poder. Esse é um fato alarmante. Portanto, vamos analisar melhor um a um dos principais perigos. Ego. Nosso ego costuma ser mais vulnerável do que a maioria de nós acredita ser. E o orgulho e a ambição de ser acabam ganhando espaço no íntimo. Observe a seguinte situação que envolveu os doze apóstolos e leve em conta que estamos falando da linha de frente daqueles que ocupariam o primeiro nível da liderança da igreja de Jesus. Havia entre eles uma disputa de quem era o maior. Tendo eles partidos para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de quem é que discorreis pelo caminho. Mas eles aguardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E eles assentando, se chamou os doze e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e será o servo de todos. Marcos 9, 33. O orgulho destrói ministérios. Como disse alguém, o orgulho é algo parecido com o mau hálito. Quem o tem é o único que não percebe. É fundamental guardar o coração desse engano sutil e vigiar essa área de vulnerabilidade a qual todos estamos sujeitos. A palavra de Deus ensina uma importante lição quando trata do orgulho do rei Nabucodonosor. O homem que encabeçava o primeiro império mundial teve um sonho. Uma advertência divina foi dada por meio da visão noturna, porque o rei reconhecesse a grandeza de Deus, o que ele ignorou. As escrituras revelam a atitude do coração do governante. Caldeu, ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, 29. Observe a expressão destacada, eu, meu e minha, eles indicam o ego exacerbado. A seriedade disso pode ser medida pelo juízo divino ordenado sobre Nabucodonosor, embora seu arrependimento e a sua consequente restauração também davam ser vistas como parte da mesma lição. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, da sua morada serão os animais dos campos, e fartião comer ervas como os bois, e parcião sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho no céu, até que lhe cresceram os cabelos com as penas de águia e as sulhas unhas como as de ave. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendício Altíssimo e louvei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é a geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e em segunda sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, novo, exalto e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Daniel 4, do 31 ao 37. Alguém disse que tal dimensão de tentação só é experimentada diante das conquistas relevantes, acima da média. Há um fundo de verdade, mas o ego do homem não precisa de muita coisa para ser aguçado. Outra característica de um ego desequilibrado pode ser vista no espírito da disputa. Quando a Bíblia diz que os apóstolos discutiam sobre quem deles era o maior, isso revela o quê? Que eles competiam uns com os outros. A inclinação de medir se nosso sucesso é maior do que os outros mesmo no ministério mostra o quanto somos vítimas das armadilhas do próprio ego. Outra evidência do espírito da disputa é a determinação de alguns que buscam sucesso pessoal às custas da tragédia alheia. Quando Caim invejou e matou seu irmão Abel, o que demonstrou? Que não titubearia em eliminar a concorrência para ganhar os holofotes. O mesmo tropeço fez cair Ezequias. O profeta Isaías anunciou da parte de Deus que os filhos do rei seriam levados em cativeiro, mas ele não se importou. Pelo contrário, ainda celebra o fato de que não seria ele quem teria problema. Observe. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa com quem tesourar e seus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensastes, haverá paz e segurança em meus dias. O rei Ezequias foi um homem de fé e de avivamento em sua geração. Um exemplo de liderança espiritual, um ícone dos seus dias. Comprometido com a palavra, lutou contra a idolatria e o pecado. Contudo, não se importou com o triste destino dos próprios filhos que seriam feitos escravos e eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sua atitude era de quem diz, não importa se os outros, a minha volta se deram mal. O importante é que no fim das contas eu me dê bem. Tenho visto com pesar esse tipo de liderança hoje em homens e mulheres de Deus que vivem milagres pela fé e trazem avivamento para a sua geração, mas com o ego lá em cima. Buscam a primazia em detrimento de outros. Parecem não se importar quando seus filhos naturais e espirituais parecem desde que eles próprios se deem bem. A palavra de Deus orienta a atitude contrária. Devemos considerar os outros melhores e não piores do que são. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é apropriamente seu, se não também daquele qual é dos outros. Filipenses 2, 3. O apóstolo do espírito de competição é o espírito de Cristo, tanto que a declaração que vem na sequência, no próximo versículo, é tende em voz o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Fomos chamados a colocar o interesse nos outros acima do nosso. A Bíblia define isso como autonegação. Marcos 8, 34. Um ego exagerado, supervalorizado, sempre será um problema e deveríamos ter muito cuidado nessa área. A escolha de Matias e a rejeição de José, chamado Barçabás, para ocupar a vaga do apostolado deixada por Judas Iscariote, ensina algo. Consigo imaginar a alegria de Matias por ter sido selecionado, mas é difícil mensurar o nível de maturidade e quebrantamento necessário a José para aceitar alegremente o plano e o propósito de Deus. Se não deixarmos o Senhor tratar o nosso ego, certamente criaremos muita confusão. Prazeres carnais. A questão dos prazeres carnais podem ser bem abrangentes. Por um lado, o Senhor preveniu os reis de Israel a não multiplicarem para si mulheres, o que trata diretamente de atração sexual. Por outro lado, a tentação de Jesus no deserto, também na área de prazeres carnais, envolvia comida. Obviamente, é necessário levar em conta a abrangência do assunto e o fato de que engloba mais do que apenas tentação sexual. Porém, por questões de objetividade e propósito, eu decidi focar a atenção no perigo das tentações sexuais como cerne dos prazeres carnais. Além de ser a área de maior incidência de queda dos líderes, ainda há implicações por ser um pecado cometido contra o corpo, tratado no capítulo 9. Enfatiza a ordem divina de não se deixar seduzir pelas mulheres, porque essa é a abordagem bíblica. Mas o inverso é tão verdadeiro quanto. É claro que as mulheres também precisam de cuidado e vigilância para preservar pureza e integridade. Dito isso, tomemos como exemplo a José, quando no Egito, a mulher de Potifar, insinuando, se convidou a deitar-se com ela. Temos aqui uma indução ao adultério, a uma relação sexual ilícita. O filho de Jacó ainda não era casado naquela época. Solteiro enfrentou dia após dia, por um bom tempo, o assédio da mulher de seu senhor. Foi uma tentação insistente. E como ele a enfrentou? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, Teme, mordomo, o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou, ela as minhas mãos, ele não é maior do que nesta casa e nenhuma outra vedou, senão por si, pois é esta mulher como cometereis tamanha maldade e pecaria contra Deus. Gênesis 39, do 7 ao 9. O homem de Deus enxergou o engano por trás daquele apelo à satisfação carnal. Não interessava se ele era o administrador e que na maioria parte do tempo ele era quem estava na casa para cuidar de tudo. Independentemente do fato de o marido estar ausente ou da mulher não viver satisfeita, a verdade é que ela não pertencia a José e lhe havia sido especificamente vedada, não só pela ordem do Potifar, mas primeiramente pelos princípios divinos. Além disso, por mais atrativa que aquela oferta parecesse aos desejos carnais, ela só traria prejuízos. José deu foco ao que realmente interessa, não vale a pena pecar contra Deus. Então, o que José fez? Como que ele agiu? Afastou-se do desejo que era contrário à palavra de Deus. Ele desmascarou o engano e se sujeitou aos mandamentos divinos para assim vencer a tentação. Esse é o caminho da vitória. Se as tentações sempre fossem embora logo na primeira resistência, tudo seria tudo mais simples. Entretanto, o tentador não desiste facilmente, ele é persistente. Depois de ser vencido no deserto por Jesus Cristo, tendo usado todo o seu arsenal de tentação, a Bíblia diz que Satanás se afastou de Jesus até a ocasião oportuna. Ou seja, o diabo sempre volta. Como José, não foi diferente. A mulher de Potifar insistiu diariamente, porém não foi bem sucedida. Assim sendo, o maligno intensificou o ataque, o que até então se eliminara a convícias e propostas. Passou ao nível máximo de assédio. Ela tentou agarrá-lo. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atentar aos negócios e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Gênesis 39, 10. Depois do cheque mate, José fugiu. Observe que ele não se retirou com classe polidamente, mas saiu correndo. Ele realmente fugiu, largou as vestes e saiu sem parte da roupa que estava usando. Ninguém foge de um confronto que não lhe amedronte ou que não lhe cause fraqueza, incômodo, debilidade. Imagino que José se sentiu minado aos poucos por aqueles convites constantes. Lembre-se, quando a tentação inflama os nossos desejos, eles se tornam progressivos, exatamente como aconteceu com Eva. O texto diz que não havia mais ninguém naquela casa. Ainda assim, José fugiu. Penso que ele não correu daquela mulher e sim da oportunidade e possibilidade de acabar cedendo. Ele não tinha medo da mulher porque ela não era um bicho. Ele não estava armado e não queria feri-lo ou matá-lo. O fato é que ela somente era um perigo lá dentro daquela casa e não fora. Foi por isso que ele correu para fora. Acredito que José não fugiu dela e sim da casa vazia e da possibilidade de que se desenhava diante dele. Se o seu confronto com as paixões está difícil e parece que você não consegue vencê-las, não perca tempo, não se arrisque tentando dominá-las. Fuja porque se elas o dominarem você acabará em uma situação terrível. Há momentos em que temos de fugir como José. Paulo aconselhou Timóteo a fazer o mesmo. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Segundo Timóteo 2,2 O apóstolo dizia ao filho da fé que quando as paixões, os desejos da carne, chegam com muita intensidade na mocidade, por exemplo, então é hora de parar de confrontar o inimigo, é hora de escolher fugir. Quando adolescente, meu pai me ensinou essas mesmas verdades e elas me foram de grande ajuda. Desprendimento financeiro. Todo cristão e não apenas os líderes devem viver o desprendimento financeiro. Há algumas verdades que precisam ser melhor enfatizadas em nossos dias e acredito que essa seja uma delas. houve um tempo no qual, na perspectiva de muitos na igreja, era pecado o cristão ter posses materiais. Não enxergávamos que a questão era o coração. O fato é que alguém pode amar o dinheiro, mas sem tê-lo e ainda assim estar tomado pela raiz de todos os males. Da mesma forma, alguém pode cometer adultério sem sequer ter tocado físico, ter contato físico com outra pessoa. com o tempo começamos a entender que errado não era o crente ter dinheiro e sim o contrário. Aliás, alguém definiu avareza sim. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Enquanto que esse entendimento se mostrou libertador para uns, também se transformou numa desculpa para outros. Atualmente, vejo muitos ministros que defendem demasiadamente o direito de ser abençoado financeiramente. não sou o contrário à ideia de que há um aspecto de bênção divina que se manifesta na área material, quer seja na vida do cristão ou na vida dos ministros de Deus, até porque há respaldo nas escrituras. Paulo manda Timóteo dizer aos ricos desse mundo, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Quando considera a declaração de que Deus de tudo nos prover ricamente para nossa satisfação, não posso negar que ele também nos abençoe dessa forma. O problema, ao meu ver, é quando perdemos o propósito e colocamos o coração no lugar errado. Jesus disse que não deveríamos nos preocupar com questões materiais e de substância básica, comida, bebida, vestuário, mas buscá-lo primeiro, ou seja, antes dessas coisas o seu reino. Não nego que haja acréscimos materiais a quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. O que me incomoda é que para muitos a benção material deixou de ser uma consequência de quem está focado primeiramente no reino de Deus para ser o motivo de sua busca primária. É quase como se acreditassem que a palavra de Cristo foram busca em primeiro lugar as bençãos materiais e financeiras e o reino lhes será acrescentado. É verdade que a benção que se expressa no âmbito material e financeiro, mas também é verdade que devemos cuidar para não se enredarmos na mesma área que podemos ser abençoados. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam em roubo, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubo, porque onde está o teu tesouro aí também estará o seu coração. Na verdade, essa palavra de advertência precederam as do acréscimo material prometido por Jesus que ainda acrescentou. Ninguém pode servir a dois senhores porque há de aborrecer um e amar o outro. Já ouvi ministros defenderem a todo custo o altíssimo padrão de vida em nome do direito do ministro. Outros que Deus deu aos sacerdotes é a melhor das ofertas. Isso é verdade, o que muitos não parecem perceber é que no mesmo texto de Números o Senhor conclui assim disse também o Senhor Arão na sua terra herança nenhuma terás e no meio delas nenhuma porção terás eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel Números 18 e 20 Parece-me que essa parte que fala dos levitas não poderem ter propriedades como os demais israelitas das outras tribos quase nenhum ministro quer enfatizar sei que não é uma lei para os nossos dias mas revela um padrão de valores que o Senhor certamente nos instituiu e comunicou em vão é necessário equilíbrio entre a visão de um Deus que deu o melhor das ofertas aos seus sacerdotes e a advertência do mesmo Deus para que eles não se envolvessem nos negócios como os demais de jairitas tinham o direito de se envolver por um lado encontraremos declarações bíblicas que mostram o direito dos que trabalham para Deus Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário Paulo questiona Coríntios não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve o altar do altar tira o seu sustento assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho e escrevendo a Timóteo Paulo também disse devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem como especialidade aos que afadigam na palavra e no ensino pois a escritura declara não abordasse o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário 1 Timóteo 5.17 que os que servem ao Senhor possuem direitos materiais e financeiros é incontestável a questão é que para outro lado as mesmas escrituras que estabelecem tal direito dos trabalhadores no reino de Deus também advertem sobre o perigo de uma motivação errada Pedro falou a liderança da igreja de seus dias pastorei o rebanho de Deus que há entre vós não com constrangimento mas espontaneamente como Deus quer nem por sorte da ganância mas de boa vontade Jesus contrastou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas como mercenário que ao ver o lobo foge qual é a diferença entre um e outro será que o pastor não tinha nenhum ganho com seu trabalho Paulo questiona quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho é lógico que o pastor possuía ganho mas sua missão era mais importante a ponto de se dispor a morrer por ela já para o mercenário a maior importância não era a missão e sim o lucro o interesse pessoal portanto o ponto crucial não é se temos ou não direito mas se fazemos dele o propósito ou a consequência desde a antiga aliança os líderes deveriam ser desprendidos procura dentro do povo homens capazes temente a Deus homens de verdade que aborreçam a avareza põe-se sobre ele por chefes de mil cem cinquenta de dez para que julguem esse povo em todo o tempo toda a causa grave trarão a ti êxodo 1821 será que o padrão mudou da antiga aliança para nova claro que não já vimos a advertência de Pedro sinalizando isso mas Paulo também ensinou sobre a mesma verdade colocando no desprendimento tanto como um traço de caráter como uma qualificação necessária para que bispos e diáconos a quem almejava o episcopato ele exige que fossem não avarento e que fossem ocupar o diaconato determinou a mesma qualificação exigida dos bispos na carta de Tito não cobiçosos de sorte da ganância portanto a pergunta a ser feita aos ministros e aos que amejam o ministério é você em algum momento estaria disposto a abrir mão dos seus direitos e ainda se dedicar apaixonadamente pela causa do evangelho Paulo fez isso ele disse aos corintes não usamos desse dinheiro dessas coisas falou disso enquanto dizia que o trabalhador é digno de seu salário observe que ele chama de digno de direito não de algo errado o trabalhador possui direito ao seu salário e o seu salário também é um deles a questão não é se temos ou não direito à remuneração e sim se nosso coração depende ou não do uso direito de permanecer no ministério sei que essa é uma área delicada e que experimentamos muita pressão ainda lembro-me dos comentários de quando iniciei o ministério pastoral se o pastor está de carro velho é porque não tem fé se está de carro novo é porque está explorando a igreja defenda a dignidade do sustento da família pastoral porque é bíblico não falo contra isso e sei que para muitos a decisão de não estar no ministério em tempo integral deriva-se da mentalidade mesquinha de algumas igrejas contudo não posso fingir que não haja daqueles que massacram atrás do direito do sustento tentando esconder uma enorme avareza e os dois extremos são errados uma boa forma de avaliar a motivação do coração é checar a capacidade de abrir mão do que se tem Moisés abre mão de muita coisa diante do seu chamado pela fé Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão Hebreus 11 24 as escrituras revelam que Timóteo reproduzindo o que aprendera com seu discipulador era alguém que não estava atrás só do próprio interesse espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses pois todos eles o buscam que o seu próprio não de Cristo Jesus e conheceis o seu caráter provado pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai Filipenses 2 19 porém infelizmente nem todos agem assim o apóstolo Pedro alertou sobre esse tipo de tropeço dos ministros também movidos por avareza farão comércio de voz como palavra fictícia segundo a Pedro 2 3 e acrescentou tendo o coração exercitado na avareza filhos malditos abandonando reto caminho se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão filho de Beó que amou o prêmio da injustiça segundo a Pedro 2 14 porque corremos o risco de nos perder nesse tipo de ambição assim como nos demais que nenhum de nós deixe de se guardar que estejamos em constante vigilância e tenhamos sempre a sensibilidade de nos deixar ser corrigidos pelo Senhor da Igreja como ele fez com os anjos da Igreja da Ásia no Apocalipse que o o o o o o Obrigado.